Quem assiste ao ShopTour? Bem, eu sou médico e gosto do ShopTour. Eu sempre faço economia comprando com o ShopTour. Eu adoro esse programa. Tem sempre dicas interessantes. Todo mundo assiste ShopTour. É realmente um programa inteligente. Esse mês sujeito. Calma, me lembra de propiciar. Esse programa me deixa louca.